Olá, João Marques aqui e hoje eu vou trazer uma sequência de cursos vários, uma sequência de vídeos onde eu vou mostrar pra você como você faz pra cuidar da sua saúde mental nesses momentos difíceis e algumas dicas pra sua saúde mental. Como que você entende o que está passando ali na sua cabeça? Como você entende quais são os seus problemas ali? Talvez você não consiga identificar no início e essa seja a sua dificuldade ali em algum momento da sua vida. E nesse início é preciso que você faça um reboot, uma reinicialização, você precisa reiniciar toda a mentalidade às vezes que você tenha, ou às vezes algumas partes, é preciso que você mude algumas questões ambientais mude algumas questões mentais da sua configuração mental. Você já deve ter ouvido falar em PNL, Mindset, essas palavras aí é um pouco meio, as pessoas meio que fazem de forma errada, não explicam direito, mas você acaba entendendo o que são as ferramentas é a forma de você... vão vir pensamentos, vão vir sentimentos, emoções e você tem que pegar essa tralhia essa coisa toda que vem na sua mente o tempo todo, você não consegue parar de pensar você tem que pegar tudo isso e gerenciar da melhor forma. Porque se você ficar refém disso é a pior situação que pode acontecer na sua vida que você acaba ficando suscetível a doenças mentais problemas mentais, que acarretam também problemas de saúde e problemas sociais, financeiros ou seja, um problema numa área de saúde mental, com a saúde mental frágil, você não tem nem chance nas outras áreas da vida você fracassa financeiramente, fracassa fisicamente, sua saúde vai de mal a pior e seus relacionamentos acabam indo mal por causa desse loop de acontecimentos ali. E muito disso, porque eu falo pra você reiniciar a sua mentalidade é pra você se livrar de crenças antigas, de pensamentos antigos, muitas coisas que a gente acha normal estão muito erradas e causam muitos problemas de saúde mental, de saúde emocional porque simplesmente a gente acredita em verdades que com o passar dos anos a sociedade sempre fez isso a gente acaba acreditando que isso é uma verdade, só que muitas vezes coisas como por exemplo, você que beber, tomar bebida alcoólica se tornou um hábito quase que social e todo mundo entende isso como normal, só que você vai e entende que aquilo ali não é realmente o que você pensava se você questionar, você tem que começar a desenvolver essa questão de independente do que chegar pra mim, um pensamento, um sentimento, uma emoção ali uma pessoa falar algo pra mim, eu não vou reagir, eu não reajo instintivamente, eu não ajo na hora eu aguardo uma boa técnica, você esperar cinco segundos ali que é um tempo que não é muito e não é pouco pra que você escape dessa reação emocional se você já age na hora, por exemplo, você pode começar uma briga desnecessária que pode colocar em risco a sua vida, em risco a situação toda ali que pode acontecer, você pode perder pessoas importantes porque você simplesmente reage mas voltando lá, você acaba, no caso de bebida alcoólica um hábito que todo mundo tem muita gente acha totalmente normal e aí chega pra você a opção em algum momento na vida, alguém vai falar pra você você quer beber? aí cabe você realmente gerenciar essa coisa que vem de fora essa coisa que alguém está te mostrando aí você faz esse gerenciamento fazendo uma crítica ou seja, pensando será que realmente isso vale a pena? e às vezes a gente não pensa a gente vê baseado como a gente tem essa tendência a ser muito social o ser humano tem essa tendência social então a gente depende de estar em sociedade depende dos outros afinal, o ser humano é um dos únicos mamíferos que quando ele está ali nos primeiros anos de vida ele depende por completo de outros seres humanos ele não consegue se alimentar se hidratar fazer suas necessidades biológicas ele precisa do pai, da mãe de outras pessoas que cuidem dele então essa dependência social a gente depende muito também pra ganhar dinheiro você precisa de pessoas você precisa sempre de pessoas isso cria uma certa dependência dos outros ou seja, da sociedade, do que acontece então você tem que passar a ser mais crítico e essa é a parte de você iniciar a sua mentalidade, a sua mente o que você, como você chama você precisa mudar a forma com que você enxerga você tem que ser mais crítico a essas famosas verdades as coisas que a gente faz aos hábitos sociais aos hábitos da nossa cultura ou seja, aqueles que a gente não nasce a gente não desenvolve eles a gente recebe da sociedade a gente não faz eles por opção a gente faz porque algumas pessoas disseram que aquilo era o normal como eu já falei no caso da bebida alcoólica no caso de algumas outras crenças como por exemplo no caso de finanças de que fazer dívidas parceladas é normal a maioria das pessoas faz então a gente acaba indo pro lado normal só que se a gente lembrar a grande maioria se a gente lembrar essa formação de maioria quer dizer que apenas são pessoas que em números são apenas números de pessoas maiores do que uma quantidade de pessoas muito grande e parar é outro ponto é você parar de se comparar com a maioria das pessoas essa comparação com a maioria faz com que a gente cometa grandes erros por exemplo cometa e tenha hábitos ali muito ruins a grande maioria se você notar e olhar as pesquisas ou notar na sua grande maioria das suas pessoas do seu convívio não tem boa saúde financeira tem vícios tem ali bebida alcoólica jogos online um monte de coisas que hoje não falta opção de vício as pessoas tem muitas vezes relacionamentos muito tóxicos e outras situações ali que elas não entendem mas isso é claro não é culpa delas é culpa dessa formação cultural ao longo dos anos só que a gente precisa pra fazer pra que a saúde mental e emocional esteja aneada bem preparada pra que você esteja não blindado mas seja você saiba questionar gerenciar o que é isso tudo porque o grande ponto é você construir esse filtro entre o que chega pra você da sua mente ou do mundo externo das pessoas dos acontecimentos e como que você vai usar isso pra você e existem algumas formas com que você faz e dentre isso existe aí PNL configuração mental como você prefira se chamar eu gosto de chamar de configuração mental porque é como se fosse um computador sua mente você tem ali num computador você acessa a configuração vai lá ajusta um brilho da tela você ajusta ali a configuração de um site quais sites eu quero ver quais sites eu não quero ver então é como se fosse isso as emoções as pessoas seriam como se fosse sites você quer acessar esse tipo de site você não quer acessar esse tipo de site se você não constrói esse filtro você fica recebendo tudo que vem e aí você se torna algo bem animal mesmo ou seja você vai ter vai lidar com muitos problemas e já é provado a gente vê que com essa evolução tecnológica a gente acabou tendo um boom de informações o que levou a muito estresse e ansiedade o que levou muitas pessoas a depressão e isso tudo é levado por causa disso por causa de pessoas que não filtram na verdade não porque elas não querem é porque nunca é ensinado não é ensinado na escola não é ensinado se não é ensinado na escola não é ensinado para os pais que não é ensinado para o filho desses pais então acaba criando ao longo dos anos essa cultura então essa cultura de ser mais crítico de questionar mais o que vem para a gente o que aparece interna ou seja da sua mente mesmo ou externamente de pessoas de acontecimentos de notícias de enfim de tudo que vem de partes externas e internas e você também precisa lembrar que o subconsciente ou seja a parte onde você não está consciente pense bem quando você está ali sonhando você não está consciente e vem um monte de pensamentos loucos coisas estranhas que você poxa como que isso está dentro da minha mente ou simplesmente aqueles pensamentos que você não controla tudo isso é seu inconsciente pensa a quantidade de pensamentos que você recebe por dia a quantidade de coisas que você faz sem controlar como por exemplo respirar batido do coração seu coração bate por vida própria como se ele tivesse vida própria a circulação sanguínea você não tem você não tem controle você não precisa estar pensando nossa agora eu tenho que respirar agora eu tenho que dar uma batida no coração enfim isso são automáticos isso tudo é o inconsciente então tem uma parte do seu cérebro que você não controla ou seja a parte da sua mente que você não controla mas você influencia afinal você é quem coloca e decide o que vai entrar na sua mente ou não o que você vai consumir se você consome boas coisas seu inconsciente é alimentado ali de boas coisas de bons hábitos de boas rotinas de boa produtividade então você acaba entendendo que a partir do momento que você faz isso vale muito a pena você questionar mais o que vai entrar dentro da sua mente o que vai não é para blindar a sua mente é para você simplesmente criar um filtro é como se fosse uma barreira um pedágio uma barreira de entrada ali uma fiscalização onde você simplesmente vai questionar o que está entrando para que não entre qualquer coisa afinal hoje se você deixar entrar é um monte de coisa é um monte de estímulo é um monte de opções é um monte de acontecimentos porque o mundo globalizou o mundo hoje você sabe do que acontece na China na Europa enfim você sabe de tudo hoje a informação é livre e se você não gerenciar isso você vai sofrer de grandes problemas que a gente tem visto na maioria das pessoas desenvolverem que são ansiedade estresse depressão procrastinação falta de produtividade causada por esses outros fatores e problemas de saúde psicosomáticos que acontecem por esses fatores a gente olha só nós a gente